Um homem que estava foragido da justiça foi preso, suspeito de cometer golpes financeiros e vários estupros. É, ele foi preso. Segundo a polícia, os crimes foram cometidos no Espírito Santo e a prisão registrada em Governador Valadares. O Ivan Duarte está chegando para comentar detalhes. Quer dizer, praticou os crimes lá no estado vizinho do Espírito Santo, migrou aqui para Minas Gerais, em Valadares, mas não passou, foi preso, né? Exatamente isso, Nicol Mendes. Ele estava foragido da justiça e foi preso por militares da 5ª Companhia Independente, no bairro Vila dos Montes, aqui em Governador Valadares. Ele é suspeito de aplicar golpes financeiros e também cometer estupros no estado do Espírito Santo. De acordo com o boletim de ocorrência, as informações a respeito do suspeito foram compartilhadas pela 10ª Delegacia de Polícia de São Mateus, em parceria com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO, aqui de Governador Valadares. Os militares, então, perceberam que as características repassadas eram parecidas com a do suspeito e o abordaram. Ao checar a documentação, descobriram que havia contra ele um mandado de prisão em aberto pelos crimes que eu citei. Por essa razão, ele foi detido, Nicomedes. É mais uma operação de sucesso integrada, né, entre as polícias do Espírito Santo e de Minas Gerais. Sim, tem uma comunicação, tá tudo no sistema, né? O sujeito comete o crime lá, quer vir pra cá achando que vai aprontar? Vai se lascar, essa que é a verdade. Obrigado, Ivan Duarte!